Alô pessoal, quase tudo pronto pra live, daqui a pouco às oito e meia Aproveita que vai ter Black dos Acordeons aí, tá? Ó, tem Todeskine, tem Paulo Soprani, tem Escandale em Quarta Tem Escandale em Terça Especial, Série Especial Tem a Moderne, que é a Borsini Aproveitem que a live vai começar daqui meia hora, tá? Fiquem ligados no canal aí